E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um top 10 para vocês e um top 10 que todo mundo está pedindo há maior tempão, top 10 jogos assimétricos essa termologia que está na moda agora está todo mundo perguntando sobre jogos assimétricos, qual o melhor e tal então hoje eu separei os 10 melhores desse tipo de mecânica que eu curto mas antes vamos naquele bate-papo rápido, na descrição do vídeo tem um link para o nosso PicPay para você poder apoiar financeiramente o Aftermath em troca desse apoio você participa de sorteios de jogos então independente de qualquer nível que você colabore com o Aftermath forte abraço, compadre ou brother, você já participa de sorteio nesse mês a gente vai ter dois sorteios para todos os níveis um vai ser esse kit aqui do Hanabi com o Quem Foi da Paper Games e o outro sorteio é um Pequeno Príncipe que é um Tile Príncipe bem bacana que eu vejo pouca gente falando talvez por causa do tema, por ser Pequeno Príncipe e achar que é bobinho e tal para quem for apoiador do nível compadre e do nível brother vai participar do sorteio desse aqui amigo, é um Five Tribes, cara eu gosto muito do Five Tribes, é um jogo muito bonito é do Bruno Catala, ou seja, é um grande designer, manda muito bem nos jogos dele está no meu top 10, é um jogo que eu gosto bastante, eu comprei na versão gringa então eu já jogo ele há bastante tempo e é uma oportunidade de você apoiar o Aftermath e ainda participar do sorteio do Five Tribes, beleza? então na descrição do vídeo tem um link para o PicPay é só você procurar por Aftermath IBG vai aparecer os três planos lá que a gente tem escolhe um deles para você poder participar lembrando que no Compadre Brother você participa do Five Tribes também, tranquilo? e antes de começar a falar do vídeo eu quero agradecer aos nossos patrocinadores a Estante 42, que é uma loja bacanuda na Tijuca onde tem um espaço legal para você poder jogar com seus amigos tem uma ludoteca bacana para você poder escolher um jogo sentar, não precisa trazer jogo de casa tem gente para explicar então se você está chegando nesse mundinho agora basta ir na Estante 42, conversar com a galera lá eles vão te botar numa mesa, vai pegar um jogo, vai te apresentar e você vai se divertir e dos nossos amigos da Turnos que fazem camisas maneiríssimas fazem porta-dados, canecas e a bolsa que está bombando no Rio de Janeiro está todo mundo usando é uma bolsa maneiríssima para você poder carregar seus jogos então na descrição do vídeo tem os links dos nossos parceiros dê moral para eles, porque eu estou dando moral para o Aftermath ajuda a gente a criar mais conteúdo e está sempre entregando para vocês aí duas vezes por semana então vamos para o assunto de hoje para começar, vamos definir o que é um jogo assimétrico esse tipo de jogo, ele garante que cada jogador vai ter habilidades diferentes para poder ganhar a partida para poder jogar, beleza? e alguns deles possuem maneiras diferentes para que cada jogador consiga vencer a partida e essas condições podem ser naturais você já começa a partida com essas habilidades diferentes ou elas podem ser montadas durante a partida você vai construindo a sua habilidade diferente até chegar no final do jogo e isso faz dele um jogo assimétrico o que eu quero adiantar para vocês é que nessa lista não vai ter nenhum jogo cooperativo porque todo jogo cooperativo tem que ser assimétrico porque se todo mundo fizer as mesmas coisas não faz o menor sentido, não faz a menor graça então por exemplo, no Sword and Sorcery que é um dos meus dungeon crawlers preferidos tem o cara que bate, o cara que cura o cara que defende, o cara que controla o campo de batalha então ele já é assimétrico por natureza então eu não vou citar nessa lista jogos cooperativos eu vou listar somente jogos competitivos assimétricos então chega de papo e vamos começar na décima colocação, Small World cara, eu gosto muito de Small World foi um dos primeiros assimétricos que eu joguei e é sensacional a forma como cada partida que você joga vai ser uma experiência diferente se você não tem oportunidade de conhecer já tem review dele aqui no canal mas se você procurar, você vai entender que é o seguinte cada jogador não é uma raça você não escolhe uma raça pra começar você tem uma combinação de raça e poder especial você escolhe uma e joga conforme o jogo vai andando você pode entrar acho que ele dá o nome de extinção a sua raça entra em extinção ela sai do jogo e você pega uma nova combinação de raça e de poder especial e isso vai mudando durante o jogo ou seja, durante uma partida você vai jogar ali com 3, 4 raças diferentes o que já garante uma rejogabilidade bem grande e o mais bacana é o seguinte em cada partida a combinação de raça e poder especial pode ser outra, assim, completamente aleatória se você só tiver a caixa base se você jogar bastante vai começar a ficar repetitivo já fica meio malandro mas a quantidade de expansão que tem pro Small World que é só uma raça e um poder especial novo que você embaralhando com as que já vem na caixa base aumenta absurdamente essa simetria então pra mim ele entra nessa décima posição é um jogo bem maneiro é um jogo de controle diária eu não consigo entender como esse jogo não chama a atenção do Brasil quando ele foi lançado em 2012, se eu não me engano ele ficou entre os mais bombados daquele ano mais hypados daquele ano é um jogo muito bom mas eu vejo pouquíssimas pessoas jogando e falando sobre ele no Brasil então vale a experiência é um jogo que foi trazido pro Brasil pela Galápagos e, cara, rejogabilidade absurda claro, se você for jogar bastante vai precisar de uma expansão mas só com jogo base já vai ser diversão garantida aí por um bom tempo na nona colocação, Seven Wonders cada tabuleiro de cidade tem uma maneira diferente de jogar porque as maravilhas influenciam no que você vai fazer durante o jogo e sem contar que tem o lado A e o lado B o que traz mais rejogabilidade e aumenta a assimetria em cada partida que você for jogar se você pegar a expansão cidades aí isso expande mais ainda você vai ter mais opções assimétricas mas o que eu curto no Seven Wonders? porque como ele é um draft e ele é aleatório porque as cartas que vão vir na sua mão vão ser diferentes em cada partida que você for jogar por mais que você já tenha uma certa malandragem com uma cidade com as habilidades dela você vai ter que se virar pra cada partida que você for jogar aproveitar melhor as cartas que você tem na sua mão eu, quando jogo Seven Wonders eu meio que divido que na primeira era eu vou pegar coisas que só me deem recursos na segunda era eu vou pegar uns 20% de carta de recurso e o resto eu já começo a fazer a pontuação pro final do jogo mas isso muda de acordo com as cidades que você tiver com os poderes que as maravilhas daquelas cidades vão te dar conforme você vai construindo então a simetria do Seven Wonders ela é bem interessante e sem contar que é um jogo bem fácil de jogar é simples, ele é elegante a regra é bem tranquila mas é uma profundidade estratégica absurda na oitava colocação, Rising Sun todos os clãs do jogo são bem diferentes nas habilidades e poderes que eles possuem mas o que eu acho interessante nessa simetria é que a parte mais importante do jogo é a hora que você faz o leilão das ações que você vai querer ganhar nas fases de combate na fase final quando você vai ter um combate entre as pessoas quando termina uma era que vai ser feito o combate nas províncias aquele esquemazinho do leilão é o que define quem vai vencer a partida ou não nem sempre ganhar o combate é a melhor opção você quer fazer uma outra coisa que é sequestrar alguém usar os Ronins enfim a simetria dele faz com que essa parte do jogo seja bombada de acordo com o clã que você tem então tem um clã que vai te dar mais Ronin tem um clã que facilita as movimentações então você não vai se preocupar tanto em ganhar em um lugar só você vai querer espalhar pelo tabuleiro porque vai chegar uma hora que o cara não vai estar muito forte na fase de combate e você ganha porque sobrou aquilo pra você e como você tem o poder de movimentação você acaba ocupando mais o tabuleiro então a simetria do Rising Sun ela é interessante e ela aumenta mais ainda com as expansões porque vem clã novo e as cartas que você pega pra ter poderes especiais vão deixando além do poder especial do seu clã a simetria maior ainda porque você vai ter um comportamento diferente no jogo então eu vejo muita gente não querendo jogar o Rising Sun porque acha que é muito parecido com o Blood Rage mas não é é uma outra parada e por achar que ah, um jogo de miniatura não é um jogo bom ele é bom mas tem que saber explorar bastante a simetria ou seja o poder especial que o seu clã tem na sétima colocação Tunes da Caledônia no Clãs da Caledônia a simetria ela vem pelo poder especial do clã que você recebeu e como é um jogo econômico você tem que ficar ligado nos contratos que estão disponíveis e talvez esse poder especial que você recebeu essa simetria no jogo não te favoreça com os contratos que estão abertos então você tem que tentar aproveitar isso da melhor maneira possível pra manipular o mercado por quê? os outros jogadores vão precisar do mercado pra pegar produto pra cumprir os contratos então você usa a sua simetria pra poder fazer aquilo que você faz de melhor que o teu clã fizer de melhor pra piranhar o mercado e dificultar a vida da galera cumprir os contratos então o clã ele é bem bacana nessa parte assimétrica por causa disso porque quando você for jogar às vezes você tem meio que uma formulazinha ah, eu vou primeiro farmar aqui uns produtos pra depois pegar os melhores contratos na rodada que pontuar pra otimizar minha pontuação e tal mas isso ele meio que quebra porque se você pegar um poder que te beneficie não nos contratos que estão vigentes você vai ter que tentar focar em outra coisa pra dificultar a vida dos outros jogadores então essa assimetria no clã que é randômica porque os clãs são sorteados ali você vai ter que jogar você vai variar bastante com essa opção eu gostaria muito que tivessem mais clãs porque se você jogar bastante você meio que já vai pegando a manha de cada um se você daria de mais clãs mas o clãs da Caledonia é bem bacana e a assimetria dele é bem interessante na sexta colocação Twilight Imperium eu sei que tem uma galera que vai me xingar vai falar que o TI 4 tinha que ficar em primeiro e por aí vai rapaziada eu gosto muito do TI a assimetria dele é sensacional sacou? ele não tá se ele tá entre os 10 que eu mais gosto é porque ele é bom sacou? e o interessante dele é que a forma de você focar no jogo é muito igual aos outros dependendo do teu poder você vai focar em coisas diferentes no jogo mas como no TI você tem fase de combate fase de política essas assimetrias elas fazem elas tem uma importância absurda no jogo na hora que você vai cumprir os objetivos pra poder fechar o objetivo ele não aparece mais alto nessa lista porque o TI não é um jogo que você joga toda hora é um jogo que uma partida com 6 pessoas é uma média de 1 hora por pessoa então se você jogar com 6 pessoas vão ser 6 horas de partida então talvez você não não desfrute tanto não deguste tanto essa assimetria você vai acabar jogando a próxima vez vai querer jogar com a raça que você já jogou porque você já sabe mais ou menos como é que funciona pra poder otimizar a sua partida então como você não joga tantas partidas como eu não joguei tantas partidas eu não me sinto degustando essa assimetria do TI então ele entra nessa sexta posição porque a assimetria dele é importante influencia muito em cada fase do jogo de política de combate e por aí vai mas eu não consegui degustar eu não consegui experimentar tanto quanto os outros jogos que estão na frente dele nesse top 10 na quinta colocação o Maze Night não tem muito o que falar é um jogo de exploração aonde você tem o seu herói que já tem seus poderes especiais com seu deck especial e conforme você vai evoluindo você vai bombando seu deck ele vai pegando habilidades e tal marcadores então isso vai te dando uma simetria absurda e uma experiência completamente diferente em cada partida que você for jogar o Maze Night ele pode meio que entrar nesse problema do TI de ser um jogo demorado ele não demora tanto quanto o TI mas não é um jogo rápido, prático às vezes você tem que ficar jogando ele na configuração menor pra poder acabar mais rápido mas quando eu joguei o Maze Night eu degustei ele melhor do que o TI não sei se é pelo peso de ah, eu estou jogando o Twilight Imperium ou ah, eu estou jogando o Maze Night mas eu gostei bastante dele eu gosto bastante desse comportamento que você vai ter com o seu herói dependendo do tipo do herói que você tiver você vai ter um comportamento diferente na exploração do tabuleiro isso é bem legal então Maze Night figura aí nessa posição bacanuda porque é um jogo bem interessante e bem desafiador na simetria na quarta colocação o melhor jogo de fazendia de todos os tempos Lagranja no Lagranja o jogador não começa com poder especial nenhum mas você vai fabricar esse poder especial com as cartas que você vem que você vai colocar os trabalhadores ali as pessoas pra te ajudarem na sua granja e por que que ele está nessa quarta colocação ah Fabrício você não gosta do agrícola por isso que você botou o Lagranja no agrícola você pode jogar a versão sem as cartas que não tem a simetria ou com as cartas que tem a simetria só que é tanta carta que você não vai conseguir utilizar metade delas você não consegue otimizar a utilização delas pra você poder sentir essa simetria no agrícola pode ser um problema meu? pode mas eu não consigo olhar pras cartas visualizar e conseguir fazer no Lagranja eu consigo no Lagranja por você ter uma certa conta de cartas que você vai ter durante a partida e vai tentar utilizar as melhores cartas dentro dessa conta você não tem a liberdade de sair colocando o trabalhador pra ter uma simetria absurda com relação aos outros jogadores você vai ter que acabar escolhendo o melhor pra colocar ali por que? porque você não bota só o trabalhador você pode pegar aquela carta daquele trabalhador que vai te dar uma simetria maneiríssima como por exemplo se você tiver dois porcos ganha um grão grátis isso é maneiro porque tu vai ganhar grão sem precisar ter plantado então você vai ter que botar aquele trabalhador ali mas ele pode ter uma entrega na cidade lá em cima na carroça que vai te dar mais pontos de vitória então o desafio do Lagranja entre você escolher a melhor assimetria o melhor poder especial pra você bombar a sua granja ou fazer uma entrega melhor ou fazer um upgrade da sua granja melhor pra você poder produzir mais então o desafio dele tá aí ele você vai construindo a simetria mas você tem que saber como vai construir isso porque você vai ter que abrir mão de uma outra coisa bacana pra ter o poderzinho pokémon que a gente chama melhor do que os outros amigos então o Lagranja ele brilha nesse esquema de assimetria porque a combinação das cartas vai ser diferente em cada partida então talvez você não conheça a habilidade dos trabalhadores que você tem pra você colocar ali embaixo vai ser sempre desafiador não vai ter uma formulazinha em cada partida que você for jogar na terceira colocação RUT uma das perguntas que eu mais respondi nesses últimos meses era qual era o melhor jogo RUT ou VAST bem daqui a pouco eu vou falar do VAST porque ele tá nessa lista também mas primeiro vamos falar do RUT o RUT cada facção você joga de uma maneira completamente diferente isso é sensacional você vai ter uma experiência maneiríssima se jogar com cada uma dela os passarinhos então o pessoal fala que é difícil no início mas depois fica super bacana de jogar porém a forma de ganhar é a mesma é um track de pontuação quem chegar na pontuação máxima venceu acabou o jogo então por isso que ele fica em terceiro por isso que ele não tá mais pra cima porque a forma de ganhar é a mesma o que muda muito o que muda é a forma de se jogar com cada facção o RUT ele é bom eu gostei bastante dele a expansão traz mais duas facções o que aumenta ainda mais a assimetria dele pra mim nesse ambiente competitivo as habilidades entre as facções é o mais assimétrico que eu já vi porque a maneira de se jogar de se comportar é bem diferente você tem o esquema das cartas mas cada clã se comporta diferente com as cartas então eu gostei muito do RUT é um jogo que eu gosto de jogar que eu jogaria várias vezes e tal mas ele fica em terceiro porque a forma de vencer é igual pra todo mundo é só fazer ponto e quem fizer o ponto primeiro vence na segunda colocação Projeto Gaia é meu jogo preferido é meu top 1 junto com Terra Mística então ele vai aparecer nessa lista a assimetria dele é bem interessante porque ele muda as regras básicas do jogo então tem facção que o caminho de expansão é um tem facção que o caminho de expansão é outro não é bom você fazer determinado tipo de construção antes porque tem muito disso vou fazer aqui uma mina um outpost e vou fazer uma stronghold não geralmente você tem que fazer pra cá tem facção que vai pro templo tem facção que vai pro stronghold tem facção que não tem que fazer isso tem que ficar expandindo outros então o modo de você jogar o comportamento que você vai ter na mesa depende muito dessa assimetria desse poder especial da facção que você sorteou eu acho isso muito interessante e o que me deixa mais empolgado com o Gaia e que faz ele ficar em segundo na frente do Huth é o que o tabuleiro é modular então além de ser assimétrico nos poderes entre as raças o tabuleiro vai mudar de partida pra partida você não consegue fazer um build order de expansão no tabuleiro porque ele vai mudar então o Gaia Project o projeto Gaia ele fica em segundo na frente do Huth porque eles meio que empatam ali na simetria entre as facções as raças clãs o que você quiser chamar mas o Gaia ganha por causa do tabuleiro modular porque ele vai juntar a simetria com esse tabuleiro modular e aí meu amigo é festa é uma estratégia que você tem que ficar pensando toda vez que você for jogar é uma forma de se comportar na mesa diferente e no primeiro lugar o Vast bem como diria meu amigo Alan Farias vamos direto ao ponto aqui por que o Vast tem em primeiro lugar porque ele é o jogo mais assimétrico de todos que eu já joguei cada jogador tem uma mecânica diferente isso é muito irado o cara que joga com a caverna ele usa a mecânica de tile placement o cara que joga com ladrão ele faz um pick up em delivery o cara que joga com orc ele é meio que é movimento ponto a ponto ele tem que se movimentar pelo tabuleiro pra poder pegar os caras e dificultar a expansão dos jogadores pela mesa o dragão se eu não me engano você rola um deck building pra você poder construir as coisas eu não me lembro agora e o guerreiro também eu não me lembro qual foi que eu joguei eu só me lembro do orc e do ladrão e do ladrão então cada jogador vai jogar um jogo diferente não é um poder especial é um jogo diferente então é uma experiência nova se você for jogar com o Tiff você vai jogar de um jeito se você jogar de caverna é de outro dragão e por aí vai então eu achei isso sensacional eu nunca vi tanta simetria funcionar tão bem quanto no Vast e o que faz ele estar em primeiro já que os outros jogos também são bastante assimétricos é que a forma de vencer de cada um é diferente e isso é mais sensacional ainda a fazenda a fazenda a caverna você tem que colocar todos os tiles pra depois ela começar a se destruir o Tiff o ladrão tem que correr pela caverna pra pegar os tesouros e meter o pé então a forma de vencer de cada um é diferente e isso é bem maneiro isso joga a simetria joga a rejogabilidade lá pra cima se você tiver um grupo de 5 pessoas você vai jogar pelo menos 5 partidas ali porque cada um jogar cada partida com um personagem diferente vai ser uma experiência nova aí o pessoal vai querer jogar de novo porque já pegou uma manha de como jogar com a caverna aí o cara vai querer jogar com a caverna de novo isso é bem sensacional isso é bem bacana e o que faz o Vast estar nessa primeira posição dentre os jogos assimétricos ele não é o melhor jogo no total de todos os jogos que eu falei aqui mas levando em consideração a simetria o Vast da aula bem rapaziada a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido esse top 10 assimétrico é uma lista que o pessoal já vem pedindo há um maior tempão essa e a lista de expansões a lista de expansões já está saindo estou acabando de fazer o top 10 ali em breve vai ao ar no canal beleza? bem, não esquece que temos o nosso financiamento recorrente no PicPay na descrição do vídeo tem o link pra lá esse mês a gente está sorteando 3 jogos dá uma olhadinha lá no plano se você já colaborar com um forte abraço você já participa de 2 sorteios cara é bem bacana é uma forma de você poder colaborar com Aftermath a criação de conteúdo quem é apoiador do Nível Brother que é o maior nível tem preferência para jogar comigo online então a gente está fazendo uns encontros durante a semana no Board Game Arena para jogar Seven Wonders eu testei hoje o Carcaçone eu quero jogar com a galera mais jogos lá quero fazer essa interação com a audiência do Aftermath então se você virar apoiador além de colaborar com o Aftermath tem essa oportunidade de dividir mesa comigo para a gente se divertir e se você for do Rio de Janeiro o nosso encontro mensal vai ser nesse final de semana agora no Se Joga lá no Doninha fica ligado nas redes sociais do Aftermath no Instagram que eu vou estar colocando tudo lá bonitinho beleza? se você chegou no canal agora inscreva-se curte e compartilha para ajudar na divulgação assista esses dois vídeos aqui do lado beijo forte abraço até mais